O diabo não quer você orando, o diabo queria o sacerdócio de Jó, porque ele sabe que casa que tem sacerdócio ele não toca, ele ia na casa da esquerda, ele ia na casa da direita, mas quando chegava na casa de Jó, aí eu não entro, porque tem sacerdote, aí tem homem que levanta um altar para Deus, e em Jó 1,5, escute, ele levantava um altar para cada filho, e falava assim, essa oferta porque eu sacrifiquei por você, ai Jesus, ele de madrugada, ele levantava um altar para o filho, tem pai que não consegue ficar sem um café da manhã pelo filho, sem um almoço, não consegue rasgar uma madrugada e falar, essa noite eu passei orando por você, hoje eu jejuei pela sua vida, ele vai dizer, meu pai é sacerdote, meu pai é profeta, quando Isaac, escute, quando Isaac sobe com Abraão, Isaac fala assim, pai, está a lenha, pai, está o cutelo, está o altar, Isaac conhecia o ritual do culto, estava acostumado, mas cordeiro, Deus proverá, quando Abraão vai sacrificar Isaac, um anjo brada diz, para, agora eu sei, que tu teme a Deus, escute, não foi só Abraão que ouviu aquilo, Isaac ouviu também, Isaac subiu o menino, desceu um jovem maduro, uma coisa é falar para o meu filho, eu temo a Deus, outra coisa é o céu falar, o seu pai teme a mim, Isaac desceu daquele monte, sabendo, meu pai teme a Deus, quem falou? os céus falaram, o meu pai teme a Deus, o meu pai é homem de Deus, o diabo não quer os pais no altar, o diabo não quer as mães no altar, o diabo não quer que você leve seu filho para o altar, porque ele sabe que quando você põe no altar, Deus responde a oração em altar, o diabo não quer ser falando com Deus, está queimando as ovelhas de um monte de gente no coração, o diabo está arrancando a vontade de orar, o diabo não quer você saindo do átrio, atravessando e entrando no lugar santo, e entrando no santo dos santos, o diabo não quer você nesse lugar, alguém falou para mim, como eu influenci meus filhos, eu falei, é só você queimar com uma sarça, queima com uma sarça que você atrai jovem, queima com uma sarça que atrai criança, ei, se eu atrair Deus as crianças vêm, se eu atrair Deus os jovens vêm, se eu atrair Deus os pais vêm, quando eu atraio a Deus, o mundo vem, Deus está olhando para o seu altar esperando um sacrifício, Deus não vem em altar que não tem sacrifício, no monte Carmelo tinha dois altars, o de Baal e o de Deus, estava tudo quase igual, aí ele falou, vou diferenciar o altar de Deus, fez um rego do lado, eu vou diferenciar o altar do mundo, do altar de Deus, um rego do lado, e joga água, que água fala da palavra, uma oração de trinta e poucos segundos, quando ele acaba de orar, Deus no céu olha para uma nuvem que está aposentada e fala, nuvem, desce no altar diferente, desce no altar diferente, e consome o sacrifício, e consome a água, e responde a oração do meu filho, altar, é onde Deus se revela, atingiu as cinco áreas de Jó, só para Jó não falar com Deus, e Jó fala, se o Todo-Poderoso fosse homem, ele não me acertaria com esses golpes, chamou Deus para o muque, Deus está em silêncio, Deus fecha os lábios, mas não fecha o olho, como pai, dá até vontade de entrar, mas como ele sabe do resultado, ele não entra, porque ele sabe que Jó vai ficar mais forte, porque tempos difíceis formam homens fortes, homens fortes criam tempos fáceis, mas tempos fáceis criam homens fracos, Deus vai dificultar para os seus filhos, para eles serem fortes, para eles crescerem em oração, em jejum, na meditação da palavra, porque vai vir um fogo nessa hora final, tem gente aqui com casamento, não, não foca no seu casamento, foca no altar, você está focando no seu filho, foca no altar, você está focando nas suas finanças, foca no altar, você está focando nos seus amigos, foca no altar, quando você levanta o altar, 90% dos seus problemas lá são resolvidos, porque você está na presença do Todo-Poderoso, quando você entra lá, você vai entender o que significa, acaitai-vos, 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 e sabei que eu sou Deus, serei exaltado sobre as nações, serei exaltado sobre a terra, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, você vai entender o que significa Salmo 91, aquele, aquele, que habita, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará, descansará, e quem espera no Senhor, subirão com asas como o que háguia, renovarão as suas forças, caminha, mas não fatiga, corre, mas não se cansa, calabadai-arabadara-súbia, agora ele está com um caco de telha de companheiro, se coçando, aí, Salmo 8, 7, 7, 8, o teu primeiro estado foi pequeno, mas o teu segundo será grande, em 14, 7, fala assim, ainda, que a esperança, para a árvore que foi, cortada, porque o diabo vem com o machado do inferno, alguém olha e fala, acabou o ministério dele, acabou a saúde, acabou o casamento, olha os filhos, vai na igreja, mas olha como é que está os filhos, vai na igreja, mas olha como é que está o casamento, ei, se tu focar lá, tu perde lá, mas se focar aqui, tu ganha aqui, ganha lá, alabadá-calabadara-súbia, aos cheiros das águas, se renovará, como uma, ei, ó, você é semente, e você não entendeu que semente é ó, pequena, e Deus permite a semente cair na mão do diabo, e ele aperta a semente, aí ele fala, peguei ela, peguei ele, aí ele faz assim, joga no chão, agora levanta, para ele, como ele não tem misericórdia, ele pisa, aí você afunda, aí de repente ele joga a terra, ele esqueceu, que ele acabou de te plantar, todo mundo falou, acabou, só que ele foi instrumento de Deus, para te plantar em terra verde, se prepare, ei, ei, a semente lá plantada, você olha, você não vê nada, mas lá debaixo da terra, ela está eclodindo, ela está sendo transformada, ninguém está vendo, mas Deus está trabalhando, ninguém está vendo, mas Deus está mudando, você não está vendo, mas Deus está entrando lá, você não está vendo, mas Deus está tocando, a sua casa, quando Jonas orou, Deus falou com o peixe, e não com Jonas, Deus falou com o peixe, Deus falou com o peixe, Deus falou com o peixe,